Vamos lá, mais um grupo. Grupo 32. Dentro desse grupo as lojas Macola, de contagem, condensado Ficinha, Campo dos Oito Casas, Nova Era Distribuidora de Araxá, só condensados de Uberlândia, Nova Aguaçu Madeireira de Mojiguassu e Amadeirinha de Belo Horizonte. Vamos lá? Vou abrir a urna. Vamos lá? O auditor vai validar o cupom para mais um ganhador do notebook da Sassu. Legal, cupom validado. O cliente é Márcia, de Campos dos Oito Casas, de Compensados e Fia. Parabéns!